E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo rifle para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o rifle que eu já havia compartilhado no vídeo anterior, tá? Onde ele substitui a M4 e a AK-47, deixa eu pegar aqui ó Só que é uma versão diferente Essa daqui tem uma texturização diferente e eu renomeei ela para ficar no lugar do rifle Country Gun, tá? É a versão do site Game Modding, que é esse nome que tá no rifle aí, tá? Muita gente não gosta desse site Game Modding porque ele pega de outro site as modificações E coloca lá nele sem prévio aviso, nem permissão, nem nada Mas ele mantém os créditos dos autores originais, tá? Que esse aqui ó, é o autor original dessa arma aqui ó, que tá aqui ó É o Vindicator 285, o autor original que criou a arma e a textura E esse Crow que tá aqui, eu acho que foi ele que renomeou a textura aqui para colocar no game Modding Mas eu achei interessante Que foi essa faixa laranja em cima da arma aqui ó Eu achei bacaninha esse... Somente essa cor laranja aqui, tá? Então eu vou compartilhar com vocês, caso vocês se interessem Vocês vão vir para substituir a M4 Só que vocês podem renomear e colocar ela no lugar da Country Gun, igual eu fiz, tá? Aí ela funciona, né? Como ela tem essa mira aqui ó, a mira Que tem aqui acima da arma, fica bacaninha, né? Você mira Aí ela segura na altura do ombro Para poder utilizar aqui ó Deixa eu colocar o CD aqui ó Com ela Para vocês verem, tá? Ó E aí é só você Utilizar Tá? É melhor renomear ela para Country Gun Não Sniper Porque a Sniper Ela não vai vir com a mira Tá? Teria que adaptar Uma textura de mira Tudo só pode aparecer direitinho Tá? Mas já dá para usar Até em primeira pessoa Igual o jogo ó Igual o Cyberpunk 2047 Se você usar A visão de primeira pessoa aqui, tá? Esse daqui é o GTA Anderio City A Link City Para quem não conhece Eu acho que todo mundo já conhece Hoje em dia Tá? E é isso aí Vocês utilizem a arma Opa, peguei a mão aqui Pode utilizar essa Country Gun aqui Bacana Bem legal, tá? Eu achei que ficou legalzinha Essa faixa nova Aqui em cima da arma Para quem se interessar Vou deixar o link Na descrição O autor está tudo certo, né? Muita gente não gosta Como eu disse Os sites que ele pega Do GTA Inside De outros sites Que vocês procuram Até que blog Ele fica refirando Vários blog Para ir lá pegar E colocar no GameMod Com dele, tá? Mas pelo menos Ele mantém Ele costuma manter Como vocês viram Os créditos Tá? Dos autores originais Então eu acho Que não vejo problema nenhum Em estar compartilhando Principalmente veículos O pessoal se incomoda Com os veículos Porque ele procura veículos Por exemplo Aqui no site brasileiro Aqui, né? Tem um autor original E tem outras pessoas Que pegam o veículo Remodelam o veículo Coloca roda Rebaixa Coloca outros acessórios No veículo E coloca adição de créditos Tá? Como é um site Que eu creio Se eu não estiver enganado Não sei se é russo Ou é ucraniano Não sei de que país Que é esse GameMod Esse site aí, tá? Mas Ele costuma pegar Os créditos que tiver lá Ele não sabe Se é o autor original Ou se é apenas Da pessoa que modelou Ele vai pegar e colocar Então às vezes O autor original do veículo Vê somente os créditos Da pessoa que modelou Quando vai lá no site Aí fica chateado, né? Os caras lá não mandam Não falam português Pra entender o que tá acontecendo Aí eles pegam os créditos Que tiverem Se for postado em um blog lá O veículo E vão pegar E assim por diante E assim qualquer Qualquer coisa, né? Que nem o site LibetCityRussia lá Eu compartilhei O skinplayer do Michael Só que eu coloquei Só que eu coloquei O nome do autor Tudo Divulguei Falei em português O nome do autor Eles foram lá Pegado Porque eu havia sido Primeiro a compartilhar Pegaram lá o link Que botaram eu Como autor Tá? Porque eu acho que eles não entenderam Que eu havia falado Quem era o autor original Mas depois eu vi Com o autor lá Eu falei Com o vídeo lá Se o pessoal for pesquisar Vai dar acesso direto A meu vídeo Tudo Aí vai ver o autor original Então não teve problema nenhum Mas eu só estou explicando Que por eles serem estrangeiros Eles podem não reconhecer Alguns créditos Então só se vocês Colocar na sua publicação Direitinho Créditos Modelo Tal Créditos Texturas Tal Crédito Remodelagem Não sei o que Aí vocês coloquem Aí se eles forem Pegar o download Colocar lá Coloquei Pelo menos Vão estar mais detalhada Tá? Então é isso aí galera De resto A arma ficou bem legal Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês aí Beleza? E olha aqui Então É isso aí Então Fui Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seu like Aí pra não esquecer Beleza? Então é isso aí